Um jovem de 22 anos e um adolescente de 17 foram detidos pela polícia com o carro recheado com mais de 300 quilos de maconha. Olha só! A apreensão foi durante a Operação São Paulo Mais Seguro, realizada ontem na rodovia Assis-Chateaubriand, em Pirapózinho. O motorista de 22 anos tentou fugir quando viu os policiais. Houve perseguição e ele foi detido. Os policiais encontraram os tabletes de maconha no banco traseiro e no porta-malas. Os dois ocupantes do carro disseram que levariam a droga até o Rio de Janeiro. Também foram apreendidas munições de fuzil no veículo. O jovem passa hoje por audiência de custódia e o adolescente está detido à disposição da Justiça.